Aviso, esse vídeo contém muitos spoilers de Godzilla vs Kong. Saia logo desse vídeo e assista o filme. E pode continuar no vídeo se você não liga pra spoilers. Beleza? Fala, fala SuperSonicers! O que eu achei de Godzilla vs Kong? Eu gostei? Assim, os pontos positivos desse filme já são as boas qualidades gráficas dele e as boas lutas entre o Godzilla e o Kong, a profundidade entre essa rivalidade antiga da espécie do Godzilla e do Kong. Assim, cara, eu acho que é uma coisa que fizeram essa profundidade. Eu também gostei que o filme não fez mais assim, em tanta enrolação em trama humana, até pra chegar na porrada dos monstros, Godzilla, do Kong. não enrolou tanto pra ir pra ação, não enrolou muito. Isso eu gostei porque você não precisa ficar tanto tempo esperando pra algo de legal acontecer, porque já tem coisas de legal acontecendo no início do filme. Mas, assim, resumindo a história do filme, tem lá um agente que tinha se infiltrado na Ipex como funcionário. Então, ele acessa os arquivos daquela arma, produto, sei lá o que, parece uma esfera que emitia frequência alfa, e ele criou um podcast pra mostrar a fundo o que é a Ipex. Ele queria mostrar com esse podcast tudo que a Ipex trabalhava, tudo que a Ipex planejava. Só que aí, uma menina, né, eu não sei qual que é os nomes dos humanos, porque eu não tô nem aí pra os nomes dos humanos, porque eu ligo aí pro Godzilla e pro Kong. Assim, cara, ela começa a acreditar muito nesse podcast e vê muito, 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 muito. Aí, até que ela encontra esse agente aí, que se infiltrou na Ipex, e aí ela vai fazer a mesma coisa que ele fez, só que se infiltrar ainda mais no coração da Ipex, ainda mais a fundo na Ipex Cybernetics. Aí, cara, aparece no começo do filme o Kong, né, daquela simulação, quebrou uma das paredes e ficava quebrando cada vez, cada vez, cada vez mais. Como dava pra ver, tem aquela ficha técnica do Kong e do Godzilla. Mano, como que eu gostei disso, cara, cada um que eles derrotaram, cada um que eles mataram. Ah, foi muito bom. Parece até que era um jogo, cara, parece tipo um videogame de Godzilla vs Kong. Cara, isso foi ótimo. Aí, aparece o Kong acorrentado lá, aí ele acorda, acaba acordando, e assim, aquela menina, ela, era a última sobrevivente de um povo nativo lá da Ilha da Caveira, porque a Ilha da Caveira foi destruída depois que chegou uma tempestade lá e dizimou nela. E dizimou tudo o que vivia nela. Aí, só que o Kong conseguiu salvar ela. E os dois literalmente tem essa ligação tão forte porque os dois sofreram a perda dos pais. o Kong teve os pais mortos justo no mesmo dia que ele nasceu e ainda na frente dele. E assim, cara, é, claro que é nos quadrinhos, né, onde que você pode descobrir mais a origem dos monstros. aí o Kong aí o Godzilla chega, temos a primeira luta, temos a primeira primeira luta que os que a lagartixa e o macaco iam na porrada. Foi momento zoeira. Aí, cara, o Godzilla venceu sem dúvidas. O Godzilla no final tava até brincando com o Kong, apertou ele com o rabo dele como se fosse uma jiboia no Kong e tava levando o Kong pra profund... para as profundezas mais profundas. Tipo assim, para lugares das profundezas cada vez mais baixos, cada vez com uma pressão maior e mais pesada. E é assim, cara, esse filme quando o Kong entra na terra louca, quem que ele encontra? O Arbat, né? Onde que ele trava uma batalha e até que o Kong tava se saindo bem, até que o Arbat fez de novo, de novo, um monstro fazendo que nem uma jiboia se apertando, só que dessa vez ele cobre a cabeça do Kong com a asa dele. E aí, assim, ele literalmente iria matar o Kong e sufocava. Mas os humanos ajudaram novamente. Interferiram, né? Eles já entraram no meio da batalha em um Kong do Godzilla e do Kong. Aí, cara, assim, esse foi um ponto muito negativo porque o Kong parece que só se manteu vivo pelos humanos, só ficou de pé pelos humanos, só venceu pelos humanos. Tô querendo dizer na luta contra o Arbat. E, assim, a pergunta, quem venceu? Quem venceu definitivamente? Não tem nem discussão, meu pai. o Godzilla humilhou o Kong, cara. Ele brincou com o Kong. Ele brincou com o Kong. Cara, não tem discussão. O Godzilla derrotou tanto na luta em terra, na luta em terra lá em Hong Kong, mesmo que o Kong lá na luta no aeroporto e debaixo da água, mesmo que lá dentro do aeroporto barra navio. Cara, assim, o Kong, ele socou muito o Godzilla. O Godzilla deu um tapão no Kong, que, literalmente, o Kong caiu. Cara, o Kong caiu. mais uma coisa que eu não gostei muito e que pra mim não faz muito sentido. Por que o Godzilla agora tá sentindo os tiros de jato? Ele nunca tinha sentido antes. Ele nunca sentiu os tiros desses jatos, cara. Não faz sentido. tá bom. Aqui, eu acho, aí, a gente é apresentado ao teste do Mechagosila com o Mega Skullcrawler, onde ele fatia o meio com o seu bafo de prótons, o Mega Skullcrawler. Se o Skullcrawler já deu trabalho pro Kong, agora imagina se Mega Skullcrawler, cara, deveria ter sido muito difícil de rotar se o Kong tivesse enfrentado ele. Aí, cara, depois que o Kong passa tempo suficiente na Terra Oca, ele encontra lá, ó, encontra o machado dele, e que aí passa a radiação por um lugar como se fosse uma chave, ele encaixa lá o machado como se fosse uma chave, e aí, depois de todo esse percurso, depois de todo esse percurso dessa radiação, ele, essa radiação forma um desenho de um Godzila, e aí, tem a luta em Hong Kong, ela foi muito linda, ela foi muito linda mesmo, é, o Godzila tem muito poder daquele hábito refrescante dele, momento zoeira, ah, o barço atômico do Godzila é muito poderoso, cara, voou aquela cratera, aquele buracão, lá, que fez o Kong sair da terra, oca, vapor, zoe, quase tudo que tava lá, cara, meu pai, é pedra pra caramba que o Godzila destruiu, tá louco, aí, cara, assim, o Godzila venceu o Kong de novo, é, aí o Kong tá lá desmaiado, chega o Mechagodzilla lá com a interface lá do Monstro Zero, ou King Dora, que apareceu lá na cena pós-créditos de Godzilla 2, Rei dos Monstros, e aí, cara, eu não entendo, porque eles pegaram a cabeça do King Dora que apareceu lá na cena pós-créditos, porque, cara, ele, porque o Mechagodzilla, ele iria recuperar todas as memórias dele quando ele era o King Dora, e eles ainda usaram a energia da radio, da radioação, da radiação, da radiação, Machado, tá louco, eu tô falando tanto que tá ficando difícil pronunciar coisas aqui, cara, aí, aí, eles ainda já combinaram a cabeça do King Dora, o monstro que deu um trabalho pro Godzilla com a radiação do Machado Kong, cara, aí foi, aí foi, aí ficou um bicho ultra mega power poderoso, nem o Godzilla conseguiu derrotar ele, só o Godzilla e o Kong conseguiram, aí, depois que uma das humanas protagonistas joga lá uma bebida alcoólica no sistema do Mecha Godzilla, o bicho dá um bug no sistema, aí, aí ele é derrotado, cara, e Godzilla e o Kong eles trocam eles trocam olhares e o Godzilla volta pro mar e o Kong volta pra terra louca, cara, isso literalmente contradiz o que uma das protagonistas humanas disse no filme, e que não pode haver dois tipos de alfa, mas aí o final do filme comprovou que sim, pode haver dois reis, um rei aqui na terra que mantém o equilíbrio e outro que vive na terra oca, literalmente o filme, coisas que eu tinha teorizado antes do filme é que uma coisa que Ipex tinha criado tipo assim com o Mechagodzilla iria estar emitindo a frequência alfa isso eu acertei mais ou menos antes de eu assistir o filme aí cara assim eu porque era aquele globo lá que estava emitindo a frequência alfa mas também estava irritando o Godzilla então Ipex estava irritando o Godzilla para a popularidade do Godzilla ficar contra o governo e assim cara foi muito bom a Ipex teve um plano genial cara se o doutor Serizawa eu acho que esse é o nome dele estivesse eu acho que no filme ele junto com a gente lá que se infiltrou na Ipex se fingindo ser um funcionário eles seriam os únicos e junto daquela protagonista humana porque eu não sei o nome dos humanos aí aí assim eu eu gostei do filme gostei a única coisa que a coisa que eu já falei que é ruim foi a interferência dos humanos e é que como que o cônico conseguia pular de aeroporto barra navio de um em um sem que os navios que o outro navio que ele estava afundasse não faz sentido não faz sentido mas tá bom né falou Super Sonicers Tchau 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 Tchau